E um carro invadiu uma loja de conveniência em um posto de Piracicaba. Letícia Alves acompanha o caso e tem as informações aqui pra gente. Oi Letícia, boa tarde. Boa tarde Karina, boa tarde a todos. É isso mesmo, isso aconteceu ontem à noite em um posto de combustíveis no bairro Vila Resende, aqui na cidade de Piracicaba. Um carro invadiu uma loja de conveniência. A atingiu ali a fachada desta loja, os vidros ali desta loja foram destruídos. Uma moto também foi atingida e o carro chegou no fundo desta loja, perto ali onde ficam as geladeiras ali do fundo. Duas pessoas estavam dentro do veículo, uma delas precisou ser socorrida, precisou de atendimento médico, a outra teve ferimentos leves, mas não precisou ser socorrida. Segundo informações, o motorista teria perdido o controle do veículo e aí acabou atingindo esta loja de conveniência, mas ainda não se sabe o que realmente causou este acidente, Karina. Além dessas duas pessoas, ninguém mais ficou ferido. Os funcionários já fizeram a limpeza desta loja, que já está funcionando normalmente, Karina. Obrigada Letícia Alves, trazendo informações direto da cidade de Piracicaba. Obrigada Letícia Alves, trazendo informações direto do veículo